colega nesse vídeo que eu mostro para vocês algumas flores que dá no cerrado nessa época aquele lá é o ipé branco, o ipé da flor branca tem um aqui, tem um lá na frente e nós temos também essa época o ipé amarelo em cima lá olha lá que lindo o ipé amarelo vamos tentar chegar mais próximo dele agora esse ipé amarelo aqui, o ipé de barulha, o tamanho desse ipé de barulha está cheio de barulha, o ipé amarelo tanto que ele destaca no cerrado então aqui tem duas árvores de ipé amarelo, vamos tentar chegar perto delas, agora eu quero explicar para vocês o seguinte, tanto que é importante essas plantas florirem nessa época é uma época escassa de fruta no cerrado, escassa de pastagem do gado, então aqui é uma fonte de alimento o ipé amarelo é a fonte de alimento, olha lá outro lá, esse aqui não é o ipé da mata não, esse aqui é o ipé caraíba, ipé caraíba do cerrado então ele é muito importante porque a flor dele, a flor dele alimenta quase todos os animais da flora né aqui vem o tatu com a flor, vem o veado, vem a cutia, vem o coati, vem o mutum, vem o jacu então essa época que é uma época de período de seco aqui em Goiás, Brasil, Goiás, Brasil é uma fonte de alimentação nós não vamos chegar lá, está lá na beira da mata lá mas se a gente chegar lá perto dele, lá debaixo dele, você vai ver que está cheio de raço não é raço de viada, de tatu está aí ó, é lindo né, maravilhoso o ipé amarelo aí eu vou aproveitar que eu estou aqui, eu estou colhendo isso aqui ó, pata de vaca vendo estou aqui, estou colhendo pata de vaca para levar para os meus cabritos lá embaixo na criação pessoal, então está mais um vídeo aí, Deus acima de tudo, Deus seja louvado confia no senhor, o mais ele fará vamos continuar mostrando novidades aí pessoal, inscreva no canal, esteja conosco aí